E assim, ela se quer desse caminho e eu vou receber isso, deverá vamos conseguir. Assim, você andou para dar o celular, assim, você não não poderia não se contar, assim, você não vai não se acaba e você não vai se e eu 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 não e eu não vou se e eu não tem a oportunidade.